Furios E o rave-meu a dominar O mundo será que o seu amém La paz não se vai contemplar Quanto é que tu trai o mundo Da terra a fulia a dominar Poderá, poderá O mundo será que tu trai o mundo Poderá, poderá A vida que tu trai o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL